Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Já deixa aquele like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de ao final deixar o seu comentário. Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo com duas companhias aí, né? O vídeo tá bem interessante, vale a pena vocês assistirem até o final. Ah, mas ficou grande, fica na engrenagemzinha ali, coloca velocidade 1.5, vocês vão conseguir assistir o vídeo todo. O negócio tá pegando em Brasília e eu acho que vai dar ruim aí nos próximos dias pra algum pessoal aí, hein? Tem também a denúncia contra a esbanja, tem muita coisa acontecendo, o governo tentando articular daqui e articular dali pra tentar abafar essas coisas e ele tá usando muito bem o Rio Grande do Sul pra tentar fazer isso, né? Vamos lá assistir o vídeo. Só uma coisa, não se esqueçam de um personagem que corre doce e fingido, mas que foi um dos homens que trabalhou pelo fim da Jovem Pan, o senhor Pacheco. Há uma notícia que aparece em um certo momento em que o senhor Pacheco, numa reunião, diz o seguinte, é preciso calar a Jovem Pan. Esse é um democrático. Eu lembro dessa notícia. Eu lembro dessa notícia. O Pacheco, que eu gosto de chamar de bananão, porque nada que ele fala é alguma coisa, né? Parece que tudo que ele fala foi redigido pelo chat GPT. É um amaranhado de chavões sem sentido, né? Que parece que ele tá dizendo alguma coisa. A boca dele tá se mexendo e estão saindo sons. Mas esses sons não significam nada. Uma vez eu vi uma pessoa que dizia que ele tinha cara de boleto vencido, né? Mas eu digo isso porque eu vou conectar isso agora com o assunto atual aqui pra gente conversar. Ao mesmo tempo que a gente tá vendo, que a gente vê e todo mundo fala, existe uma crise no jornalismo. Existe uma crise no jornalismo. O jornalismo está com muitos problemas. O modelo de negócios não funciona mais. Tem uma... Vou botar aqui na tela uma imagem que eu compartilhei no meu X, pra quem tem VPN ou tá fora do Brasil, dizendo aqui, olha, o tráfego do site da Reuters teve uma queda de 50% caiu pela metade em sete meses. Reuters, que se eu não me engano ainda é a maior agência de notícias do mundo, se não é a maior é uma da top 2, top 3, teve uma queda de 50% nas visitas do site. E aí a gente vê que as agências do mundo inteiro estão passando por dificuldades, veículos de mídia do mundo inteiro estão passando por dificuldades. Enquanto os veículos... Mas são só os veículos da velha mídia, são só os veículos de mídia tradicional. Nos Estados Unidos, a Fox News, com todos os problemas dela, continua liderando a audiência com sobra. O Daily Wire é absolutamente um fenômeno. O Mug Club do Steven Crowder, eu vi que a coisa estava ficando boa para o Steven Crowder, que, diria assim, tem uma semelhança com o que eu faço aqui, digamos que seria uma contraparte nos Estados Unidos, ele, o Tucker, talvez o pessoal do Daily Wire, mas quando ele recusou uma proposta de 75 milhões de dólares para ir para o Daily Wire, aí eu vi que o negócio estava ficando sério aqui nos Estados Unidos. Porque era mais, era 25 milhões de dólares por ano, três anos, era mais do que o salário do Tucker Carlson na Fox. Então, e o Tucker Carlson era o âncora mais bem pago dos Estados Unidos. Então, você tinha... O âncora mais bem pago hoje do mundo está provavelmente na internet. É um desses caras do Daily Wire, é um desses caras, o próprio Steven Crowder, esses caras movimentam milhões. Então, o negócio deles vai muito bem, obrigado. Agora, a mídia tradicional em absoluto declínio. Qual é a salvação para a mídia tradicional? Ora, a destruição dos competidores, como fizeram com o Terça Livre e com a Jovem Pan, e a salvação através da mão estatal. E foi isso que a gente começou a ver. Eu quero depois trazer um paralelo para o projeto de lei que foi aprovado no ano passado no Canadá e quais foram as consequências desse projeto de lei. Mas, esse PL da Globo de quem está todo mundo falando. Eu vou pedir, Ítalo e seu Sepúlveda, expliquem para a audiência que não estiver familiarizada o que é esse PL da Globo, o que foi esse PL da Globo. Diga lá, Sepúlveda. o... Na realidade, o seguinte, esse PL da Globo, ele... Eu chamaria que ele é uma... digamos, uma artimanha com vários golpes dentro da... dentro do próprio projeto. Eu peguei aqui uma explicação do Nicolas Ferreira em que ele mostra o seguinte, como tudo beneficia a Globo. Ou seja, você vai ter streamings, por exemplo, que vão ser taxados, menos o Globoplay. você vai ter... você vai obrigar a priorizar o canal da Globo. Vai criar imposto e permite que a Globo, única que cumpra os requisitos, não pague esse imposto. Então, você... Na realidade, Paulo, o que está sendo criado, para mim, é uma... o que eu chamaria de uma emissora oficial do regime. Você faz toda uma martimanha e há uma... há uma emissora oficial do regime. Mas não é só isso. Quando você está punindo streamings, sejam eles quais for, e não o da Globo, você está arrebentando com uma das grandes forças de informação de fundo, de formação, e não só de informação, por exemplo, vou dar um exemplo, o Brasil Paralelo. Ele tem um papel de formação muito grande nessa... nessa corrente que nós podemos chamar conservadora, direita, ou anti-esquerda, enfim, o que você quiser chamar. Mas, todos esses... todas essas... essas empresas, todas essas... todas essas iniciativas, elas vão ser punidas por isso. Eu achei assustador esse PL, porque ele, no fundo, ele leva a uma asfixia da informação, ele leva a uma... uma coisa que é muito importante, que é a asfixia pelo imposto, não é? Você que... que é muito mais... dado esse campo, não é, Paulo? Que entende muito mais disso, é uma asfixia pela... pelo imposto, e você vai descaradamente deixar uma empresa do lado de fora que é a Globo, que passa a ser uma... emissora oficial do regime. Eu separei aqui sete pontos fundamentais aqui, organizei sete pontos fundamentais desse PL 8889, que ficou conhecido como PL da Globo. Ponto um, contribuição com Condecine. O projeto propõe que as mídias mainstream e as grandes empresas de tecnologia, principalmente as grandes empresas de tecnologia, paguem 6% do seu faturamento bruto para Condecine, um fundo destinado ao desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. As pessoas precisam entender, esses 6% não vão ser pagos pelas empresas de tecnologia ou vão ser pagos por você que está em casa. Essas empresas vão arrumar um jeito de tirar esse dinheiro de você, ou se tornando os anúncios mais caros, ou cobrando mais caro pelo seu serviço. Ah, poxa, que bacana, a gente vai pegar as grandes empresas e vai fazê-las fomentarem os pequenos filmes. Porra nenhuma. A gente vai pegar esse dinheiro, vai tornar os serviços mais caros para a gente para poder financiar aqueles filmes bostas que são feitos pela indústria cinematográfica brasileira, que faz um filme bom a cada década. e olhe lá. Com muita sorte. Com muita sorte. Ponto dois, isenção para a radiodifusão. Emendas foram feitas para isentar a radiodifusão brasileira, incluindo a Rede Globo e o seu serviço de streaming, o Globo, pela aí, de pagar essa contribuição. Então, esses 6% fica para todo mundo, menos para a emissora amiga do governo. Financiamento da TV 3.0. O dinheiro arrecadado pelo fundo não vai só para fazer filme porcaria. Ele financia a transformação da TV 3.0, onde os canais se tornariam aplicativos concorrentes da plataforma de streaming. Então, o seu dinheiro vai fomentar ou financiar o desenvolvimento para que a Globo possa competir com o Netflix, com a Amazon, com o que quer que seja. Então, você passa a ser involuntariamente investidor da Rede Globo. Obrigações para a fabricante de TV. As fabricantes de TV seriam obrigadas a colocar canais abertos na página inicial dos aparelhos. Mudanças nos algoritmos de recomendação. As plataformas de streaming teriam que priorizar o conteúdo nacional em suas recomendações. Então, em vez de priorizar o conteúdo que você quer, já existe uma cota paga com nossa grana para produção de conteúdo audiovisual porcaria do Brasil. Dificilmente se há alguma coisa boa. Mas agora, a prioridade ainda é a recomendação. Não basta serem financiados com o nosso dinheiro, não basta existir uma cota para eles. Além disso, nem assim eles conseguem competir em condições normais com a produção estrangeira, que está no seu pior momento da história. A gente está vendo A Derrocada de Hollywood, que é o módulo 4 do meu curso Fim da América. Mas ainda assim vão obrigar você a ficar lá aquele filme horroroso com a Fernanda Montenegro, alguma coisa assim na tua cara, como recomendação para você. Tem a cota de conteúdo nacional, que passa a ser de 10% do catálogo composto de produções nacionais, sendo 5% de produções independentes. E quem descumprir qualquer artigo tem penalidade que vão desde advertência até uma multa de 100 milhões de reais e a cereja do bolo uma desculpa para o banimento da plataforma do Brasil. Claro, para quem não usa VPN. Quem usa VPN estaria liberado dessa gracinha. Inclusive do algoritmo, né? Inclusive do algoritmo. Inclusive do algoritmo que vai te oferecer essas procarias aí, né? Se você estiver usando VPN, você não vai ter problema de a Fernanda Montenegro aparecer ali onde você queria ter a Keira Knight. É realmente, a indústria nacional que faz um filme bom naquela década sem querer, acidentalmente... Sem querer, por causa do tropa de elite, né? Por causa do grupo de elite. Oh, puta, caramba! Achamos que tínhamos feito um filme de esquerda. Porra, achamos que o Capitão Nascimento ia ser visto como vilão. O cara foi visto como herói. E agora? O que a gente faz? Lança um tropa de elite 2 de esquerda, rápido, correndo. Exato. Corre aí porque... E faz esse cara perder a esposa para o esquerdinha. Exato. Que é o truque dos caras, né? Então é isso, né? Você transforma a Globo, você coloca a Globo, vai aproximando ela naquela circunstância em que viviam as empresas privadas durante o regime nacional socialista. porque eu citei isso até hoje, inclusive, quando eu estava com a Constituição Sepúlveda no Ligando os Pontos. Tem um livrinho que é dessa finura, dessa finura aqui, chama As Seis Lições do Valmizes. E lá ele vai explicar o seguinte, você fala, olha, não basta que uma empresa ela seja nominalmente privada. Não basta que ela seja nominalmente privada. É preciso também que ela opere num regime de concorrência. Está certo? Porque senão, você acaba acontecendo como aconteceu no regime nacional socialista em que as pessoas, em que as empresas privadas, elas eram nominalmente privadas, você tem ali, teoricamente, elas são privadas, no entanto, toda a estrutura administrativa da empresa prestava contas de alguma maneira a estruturas do Partido Nacional Socialista. E por conta disso, você acaba, a empresa, ela funcionava como uma autarquia para todos os efeitos. Então, você por um acaso está chamando esse pessoal de fascista? Não, né? Não, eu não ousaria. Porque eu estou no Brasil. Ah, bom. Não, não, não. Assim está parecendo até um certo regime na Alemanha que começou na década de 30 e terminou com algumas pessoas perdendo a vida. Não, jamais, jamais, jamais. Qualquer semelhança é mera coincidência. está certo? E qualquer semelhança também com China é mera coincidência. Pode ficar despreocupado, pode ficar despreocupado, não há nada por aqui circulando, está certo? Nada por aqui circulando. Então, é isso. Acho que essa relação entre a Globo e o Estado está indo por esse caminho. Como? Existe uma coisa, uma frase que eu acho que você disse uma vez na Jovem Pan, credibilidade é uma nota promissória. você fica passando cheque sem fundo, você fica com o nome sujo na praça. Entendeu? E a função da Globo, tem esse livro aqui, do Yomi Raipachepa, que eu sempre falo dele, Desinformação. E ele vai dizer o seguinte, bom, a desinformação, ela só consegue acontecer por quem tem credibilidade. eu estava discutindo isso uma vez com uma mocinha do PSOL, mas por aquilo que pareça bem intencionada, bem intencionada, bobinha de tudo, eu expliquei para ela assim, minha filha, não, bobinha tem uns 18 anos, tinha uns 18 aninhos, e eu falei assim, minha filha, entendo uma coisa, fake news, fake news só existe com aquilo que parece notícia, que tem a pretensão de ser notícia. Banner que a sua tia circula por aí, não é fake news, é o bom e velho boato. Então, a fake news, a desinformação, para ela ser desinformação, ela precisa ser emitida por um órgão que tenha por função ter credibilidade, por função ter algum caráter informativo. A Globo, ao fazer isso, ela começa a perder em termos de credibilidade. Ela já está perdendo. Bom, você viu o que acontece no Rio Grande do Sul, entendeu? O William Bono não consegue circular por lá. O William Bono tentou fazer o seu turismo lá, o seu turismo jornalístico, que eu costumo chamar, tentou fazer o seu turismo jornalístico e passou maus bocados. Então, a Globo perde isso, mas ela ganha de que maneira? Bom, ela capitaliza e ela morde um pedaço considerável daquela que é, digamos assim, daquela audiência inercial. Que é o quê? É o cara que está habituado a assistir. Ele até não gosta do William Bono, ele até vota no Bolsonaro, mas ele está habituado a assistir a novela. Está acabando. Está acabando. Está acabando, lógico. Mas vai uns anos aí, entendeu? E até lá ele enche as burras de dinheiro. Eu acho que em muito menos tempo do que as pessoas imaginam. Eu diria, Ítalo, eu tenho um ponto, não vou dizer de divergência, mas onde eu acho que eu vejo a coisa um pouquinho diferente. Eu realmente acho que o mundo está passando por um problema de fake news. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu sempre brinco, se você pegar o WhatsApp de uma tia do Zap, meu pai, nossas mães, nosso pai, etc, etc, e vocês verem a quantidade de mentiras absurdas que são divulgadas lá, onde você tem, eu brinco sempre, Lula foi preso, tinha uma que era assim, senador dos Estados Unidos já desembarcou para prender Lula e Moraes a qualquer momento. Eu falava assim, e circulando, e aí escrito como se fosse notícia. Meu pai recebeu uma newsletter, até de um cara que se tornou conhecido mais mainstream, que era um troço que dizia que a qualquer momento as Forças Armadas estavam sempre se revoltando. Durante as eleições, você teve o problema imenso. Bom, pessoal, é isso aí, né? Tentaram passar mais uma vez, hein? Derrubaram, tentaram lançar de novo, caiu mais uma vez. Eles querem de todo jeito amordaçar o povo brasileiro. Ainda bem que alguns deputados, senadores, sei lá, quem que é que está votando esse negócio aí, não caíram nesse golpe. porque se eles caem nisso aí, vai prejudicar muita gente. Tem muito streaming, tem muito youtuber que é de esquerda e eles vão acabar arrebentando, vão acabar atacando os seus próprios. E aí, tem deputado ali que já deve ter pensado nessa possibilidade, né? olha, se a gente fizer isso aqui, vai dar ruim para nós, a gente também vai ser prejudicado. Então, não vamos passar. Tomara que esse negócio esteja engavetado e não tente passar novamente. Esteja engavetado, não devia ser arrasgado, queimado esse negócio aí, né? e loucura, para que esse desejo? Para que a gente sabe, né? Eles estão vendo que estão perdendo para todo quanto é lado que eles vão. O Bonner não está podendo sair de... Antes era só o Barbudinho, agora é o Bonner, né? Se ele sair ali da sua região, ele já é esculachado. Esses caras já não estão podendo andar nas ruas que são esculachados. aí o outro que ganhou é um negócio muito doido, né? É uma parada muito estranha, gente. Muito estranha mesmo. Tomara que isso não seja mais pautado aí. Auxílio e reconstrução atenderá 240 mil familiares e custará 1,2 bilhões 1,2 bi Pouco demais aí eu achei que seria mais auxílio e reconstrução não é comida não é reconstrução 240 mil famílias Pô, tá certo esse cálculo aí? Auxílio e reconstrução foi anunciado nessa quarta vamos ler isso aqui vamos ler pra gente ver o auxílio e reconstrução foi anunciado nessa quarta feira durante a terceira viagem do presidente Lula ao Rio Grande do Sul anunciado nessa quarta feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva é que enfim né PT o auxílio e reconstrução beneficiará 240 mil famílias desabrigadas ou desalojadas devido as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul representando um investimento de 1,2 bilhão do governo cada família receberá uma parcela auxílio reconstrução uma parcela de 5 mil reais vai reconstruir o que com 5 mil reais cara cara é o que daí é o salário que um cara ganha lá auxílio reconstrução tava estranho né 1 bilhão 1 bilhão não dá pra 240 mil famílias que isso cara explodiu explodiu aí 250 bi em um ano não consegue dar uma aumentada nisso aí ah não aí é demais né durante o anúncio do auxílio reconstrução que reconstrução gente cara dá uns nomes com as coisas assim né é que aí muita gente 1 bilhão o governo disponibilizou 1 bilhão aí os bobos cheira cheira eles não vão saber o que é 1 bilhão né em meio a termo de construção pra 240 mil famílias não vão entender aí pra eles é muita coisa durante o anúncio do auxílio reconstrução o ministro da casa civil Rui Costa destacou que o governo se empenhará na recuperação das casas afetadas pela enchente que se enquadre na faixa de 1 e 2 do programa minha casa minha vida além disso serão reavaliadas as inscrições não atendidas no programa em 2023 obviamente eles vão avaliar salários salários das pessoas então quem vai conseguir depois de 20 30 anos esse minha casa minha vida vai ser as famílias bem mais pobres ao invés de todos os afetados o presidente Lula está assegurando que as casas perdidas na enchente aquelas que se encaixem nos critérios eu nem tinha lido tá gente eu não tinha lido tá tá aí aquelas que se encaixem no minha casa minha vida 1 e 2 terão sua reconstrução garantida pelo governo federal afirmou Rui Costa podia ser todo mundo né mas pelo que a gente viu aqui não será todos que perderam suas casas infelizmente né ai mas eu acho que o povo vai acabar dando uma força maior aí e eles vão conseguir até além do que precisam basta é influenciadores jornalistas continuar com uma campanha pra ajudar o pessoal lá